Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Survival Plus Hardcore Galera, ontem vocês viram lá o papelão que eu fiz Eu morri mais uma vez, então a gente só tem mais uma vida, certo? Eu morri, galera, de fome, galera Eu tava tão entretido em fazer a fábrica de pão Que acabou que eu não comi E agora eu tô lá com fome de novo, ó Vou até comer aqui, ó, mostrar pra vocês Olha como a nossa farm tá boa zona, galera Acabei de entrar no servidor, não tá no servidor, então não tá rodando em off, tá ligado? Ó, dois packs de pão Como prometido, a gente não vai mais comer cenoura Infelizmente já acabou aqui, cara, tô colocando as próprias kelps Aqui eu vou fazer um sistema que é bambu, kelp, automático e dropa Pronto, aí vai ficar automático, vou fazer isso em breve Hoje a gente vai fazer o quê? Mineradora automática Bom, galera, pra fazer a nossa mineradora, a gente vai precisar desses itens aqui, tá ligado? Eu acho que a gente consegue fazer todos eles Deixa eu dar uma olhada aqui Agora esse cara vai descer que nem uma jamanta, né? Ah, aí sim Aí sim, é disso que a gente tá falando, ó Peia, peia, peia É disso que a gente tá falando, ó Esse cara, ele precisa de trilhos Então, vamos ver se... Aqui tinha alguns trilhos Vamos ver se a gente acha alguns trilhos aqui Tinha alguns trilhos lá em cima, né? Mas eu não peguei, né? Eu fui burro agora, hein? Meu medo mesmo é a lava, queimar tudo, tá ligado? Mas ele corre perigo de água também As duas coisas que pode quebrar esse cara O trilho eu acho que já tá suave, galera Porque ele vai repondo Eu espero que ele reponha, mano Vamos ver se vai dar certo isso Eu nunca fiz essa máquina Porque não adianta eu pôr ele no vazio Eu quero que ele minere Eu quero que ele pegue os minérios, tá ligado? Então eu tenho que botar ele no meio da pedra, mano Pra ele trazer minério pra nós Vou colocar aqui, cara Vou colocar aqui, ó Aqui a gente vai colocar esse kart assemble, tá ligado? Vou colocar mais dois aqui pra trás também Pra gente colocar nosso mine kart Quando a gente coloca nosso mine kart Automaticamente ele não faz nada Ele é feito pra gente fazer A gente coloca ele aqui Dá o sinal de redstone Ah, falta o sinal de redstone E aí ele vai grudar no kart, tá ligado? E aí tudo que tiver grudado nele Ele vai levar Ele vai grudar no carro Ele vai fazer um grude no carro Por exemplo, a gente pode fazer uma estrutura gigantesca De grudar pedra Então, a partir disso A gente pode colocar o que a gente quiser Aqui em cima E a gente vai colocar esses caras aqui, ó Certo? E neles a gente vai colocar a nossa mineradora Porque a gente vai colocar essas mechanical drill Tudo lá em cima Certo? Vamos lambuzar aqui com slime Aqui a gente tem que puxar pra trás A gente vai ter que fazer mais desses caras aqui Porque a gente tem que puxar pra trás uma espécie de rabo Pra ela poder tirar os trilhos, tá ligado? Puxar uns E aqui na frente a gente vai ter que colocar uma espécie de pinça Pra poder colocar os trilhos Aqui tira e aqui coloca os trilhos, tá ligado? Além disso, vai ter que colocar baú também Baú aqui em cima Pra pegar os itens E baú aqui embaixo Pra colocar o trilho Não sei se isso vai dar certo Mas vamos tentar A gente vai ter que fazer mais alguns desses lineares chassi Certo? E aqui tá as nossas brocas Vamos colocar aqui e aqui E deixar no meio vazio Porque no meio a gente vai ter que puxar O cara que vai ficar colocando trilho A gente precisava de um outro cara pra colocar bloco Mas não vai dar pra pôr não Não tem onde pôr Talvez eu coloque aqui desse lado um cara pra colocar o bloco Vamos ver Vamos ver como é que vai funcionar esse aqui A gente vai ter que subir ali Pra pegar e fazer mais desse chassi aqui Fazer pelo menos uns 10 dele Mais uns 10 Pronto galera Agora eu acho que finalmente a gente vai conseguir fazer o que a gente quer Que no caso Esse cara aqui Gruda Joga Gruda Joga E joga Não Vai ser um pouquinho mais pra frente E aqui Seria Acho que aqui talvez ter certo E a gente vai colocar Uma mãozinha aqui Que é que vai colocar trilho pra nós Oh meu Deus Como é que eu tiro esse negócio daqui Cara Dá meu trilho Vamos lá Eu sei lá se isso aqui vai funcionar Mano Mas eu vou tentar Eu vou tentar porque Eu sou brasileiro E não existo nunca Pronto Aqui Lambe de novo Dá aquela né E aqui a gente coloca esse cara aqui Que vai raspar E tirar os trilhos Tá Daqui a pouco a gente coloca o carro Outra coisa que a gente tem que colocar É o nosso assento Porque a gente quer Ir junto né A gente quer ir junto né Porque nós é nós né Tá ligado Vai junto né Vamos ver se a gente consegue botar esse negócio pra funcionar Puta susto cara Tu é louco rapaz Matando de susto cara Oh meu Que isso O cara já falou que tem um Herobrine aqui no modpack Você ainda fica fazendo isso velho Pelo amor de Deus velho Beleza Agora é só ligar essa máquina aí galera É só ligar a bichona Vamos ver se funciona cara Vai funcionar? Não sei Espero que sim Espero Deixa eu analisar isso aqui Vamos colocar esse cara aqui Ih Deu certo Mano mas aqui vai bater minha cabeça Putz vida Não vai dar Porque Eu não coloquei o bagulho velho E agora como que eu faço pra parar ela? Meu Deus Não dá pra ir junto Ah Não dá pra ir junto Não dá pra ir junto Faltaram as duas brocas velho Como que eu faço pra parar ela? Ah Eu quero parar velho Olha que da hora galera Olha que da hora galera Como que eu faço pra parar ela? Ah E aí mano Pronto galera Agora Agora eu acho que tá tudo certo Da outra vez eu coloquei a cadeirinha aqui ó Só que eu não coloquei Não tinha colocado broca aqui na frente Certo? Agora temos brocas aqui na frente ó Então é capaz que dê tudo realmente certo agora Olha lá ela indo Vamos embora Olha aí Olha aí Olha aí Minha mineira adora Falou aí Vamos embora Agora sim galera Então é isso aí mano Vou deixar aqui um tempo Pegar uns recursos né Deixar ela andar uns 100 metros Aí eu fecho ela Vamos iluminando A gente vai como? Vai iluminando aqui ó Só vai iluminando Ixi mano Tem um buracão ali na frente Eu acho que tem água hein Vixe cara Mas é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da nossa mineradora automática maluca Certo? Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau Tchau